Ponga, bora. Pô, dá no B, pô, dá no B, pô, dá no B, pô, dá no B. Nada, nada, nada. Como é o Dimas? Fecha, fecha, fecha tudo. Três Liminha. Calma, Liminho. Mais, pararam. Beleza, Liminha. Ah, LAT, 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 LAT. Ai, não tinha mais bala. Se tivesse mais uma, ia também. Se tivesse mais uma, ia também. Pô, esse cara aí. Achei que você ia matar eles.